Eu tenho a impressão que numa outra ocasião nós nos amamos Se tudo é mais bonito e mais alegre quando nós nos encontramos Existe tanta coisa em comum entre nós dois que me fascina Eu acho que nasci para ser seu e você para ser minha Olhando em seu olhar os nossos olhos dizem tudo o que sentimos Nas coisas que falamos e nos beijos que trocamos descobrimos E a felicidade só depende de nós dois vivendo juntos Por isso a impressão que em outra ocasião nós nos amamos Amamos com sinceridade Nosso amor não tem tempo e tarde Ele é puro demais, é profundo Ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Em outra vida nos encontraremos E outra vez amaremos Amamos com sinceridade Amamos com sinceridade Nosso amor não tem fé Amamos com sinceridade Ele é puro demais, é profundo Ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos depare Em outra vida nos encontraremos E outra vez amaremos Amanhã vai ser lindo de novo Encontrar com você outra vez Pois já passa de uma semana E para quem ama um dia é um mês Amanhã despeço os compromissos E eu também vou dispensar os meus Amanhã todo o tempo do mundo Está reservado pra você e eu No relógio eu conto as horas De acabar de uma vez com a saudade Imagino você nos meus braços Quando eu te encontrar Com o amor quero te namorar Entre beijos e abraços Eu vou passear no seu céu Amanhã vai ser lindo demais Vou me sentir nos braços da paz Novamente vai ser pra nós dois Outra lua de Deus No relógio eu conto as horas De acabar de acabar de uma vez com a saudade Imagino você nos meus braços Imagino você nos meus braços Com os olhos brilhando De felicidade Amanhã nós vamos viajar Amanhã nós vamos viajar Nos caminhos do amor e prazer Sem ter pressa pra gente voltar Amanhã vou lhe dar pra você Amanhã quando eu te encontrar Com o amor quero te namorar Entre beijos e abraços Eu vou passear no seu céu Amanhã vai ser lindo demais Vou me sentir nos braços da paz Novamente vai ser pra nós dois Outra lua de Deus